A área particular fica às margens da BR-050 e foi invadida há cerca de 10 anos entre os imóveis construídos, há galpões e estabelecimentos comerciais para garantir que toda a ação ocorresse de forma pacífica a segurança na região foi reforçada Tivemos total colaboração por parte das pessoas, dos moradores desde o início da nossa chegada não houve hostilidade alguma começamos as negociações, as ordens foram prontamente acatadas nos pediram algum tempo para poder retirar o material foram cedidos os caminhões para fazer o transporte então está tudo transcorrendo dentro do previsto 47 famílias que viviam na área retiraram os pertences das casas antes da derrubada feita pelas máquinas A prefeitura de Uberaba afirma que tentou um acordo com os proprietários do terreno destinando outras áreas de igual valor aos empresários Na última terça-feira os proprietários da área assinaram junto à prefeitura um acordo firmando a troca de terrenos o que é garantir que as famílias que invadiram o local não precisassem sair dos imóveis mas o caso apresentou uma reviravolta ontem à tarde o advogado dos empresários procurou a justiça disse que eles não concordavam com a proposta da prefeitura e que ainda foram coagidos a assinar o documento o juiz determinou então a reintegração de posse Segundo a decisão do juiz Lúcio Eduardo de Brito houve tempo mais que suficiente para o município dar assistência às famílias Procurados pela reportagem, os donos do espaço invadido não quiseram gravar entrevista A prefeitura disse que as famílias retiradas do Nova Estrela terão prioridade em programas habitacionais do município Nós estamos deslocando todos eles, aqueles que não tem lugares para ficar para guardar seus pertences para aparelhos da prefeitura alguns galpões da Coagra, todos eles foram cadastrados ficamos à madrugada aqui com assistente social cadastrando cada família para que elas pudessem para serem avaliadas dentro do critério do programa Minha Casa Minha Vida e agora na condição de desabrigados eles passam a ter prioridade na aquisição das casas do programa